O que é a escola sem partido? Hoje vai falar conosco, além desse assunto, vai falar de um assunto muito interessante também, que é o homeschooling, a situação do homeschooling no Brasil, os avanços, os retrocessos, o que a gente pode esperar do homeschooling no Brasil? Bom, mas isso é ela que vai falar, não sou eu, então eu quero que, e aconteceu uma coisa terrível na minha câmera, ou ela, ou ela, consegue aqui me visualizar no Facebook ou no Skype, as duas coisas não estão funcionando. Não estou falando, a macumba é barra pesada, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar para você aqui a minha convidada dessa noite, não é uma entrevista, é um bate-papo, obviamente, que é a Gislaine Targa, que eu vou apresentar a vocês agora. Agora, aí está a Gislaine Targa, boa noite para você, não é? Boa noite. Gislaine, vamos lá então começar a falar, sem delongas, que a gente já perdeu um tempo, falando a respeito dos, dos, do, escola sem partido, dos logros, das decepções, daquilo que pode melhorar. Vamos lá, Gislaine, boa noite para você, seja bem-vinda à TV Conservadora, a última vez que nós conversamos estava na Web Rádio Livre, o Facebook não me permite mudar para a TV Conservadora, né, eu só posso colocar Web Rádio Livre, eu não sei, eu não sei porquê, mas eu não consigo mudar para a TV Conservadora, não sei porquê, mas, vamos lá, né, boa noite para você, seja bem-vinda ao Sem Papas na Língua. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite ao pessoal que está aí assistindo a gente, sejam bem-vindos, agradeço aí, Renato, que você sempre tem espaço para a gente, sempre tem espaço para as pessoas que têm coisas boas para passar, informação bacana, e hoje foi previdencial o seu espaço, hein, nós estamos comemorando coisas importantes na Escola Sem Partido. Ah, que bom, vamos lá então, então vamos começar com as coisas boas, que eu acho que é importante, vamos lá. Vamos começar, eu vou começar aqui, Renato, dizendo o seguinte, depois nós tivemos uma entrevista, né, anteriormente, e de lá para cá a Escola Sem Partido cresceu demais, muito, 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 muitas pessoas começaram a se conscientizar, olha, Renato, nós temos uma informação aqui muito bacana, São mais de 120 cidades em que o projeto está tramitando ou aprovado, e significa um avanço imenso que o Miguel Nagib começou lá atrás, em 2004, e ele seguiu firme uma trajetória e hoje ele faz parte do assunto, do tema nacional. Isso é extremamente importante para nós, que defendemos a causa, e graças aos movimentos sociais todos, que apoiam a Escola Sem Partido, não só nós do núcleo, mas todas as pessoas envolvidas, que conseguiram fazer isso tudo acontecer. São mais de 120 cidades com o projeto em andamento ou aprovado, são poucos os casos de reprovação, inclusive ontem uma notícia ótima, foi derrubado o veto do prefeito do Guarujá, o Guarujá tinha retado o projeto, foram lá e derrubaram o projeto, achamos isso sensacional, foi um ganho muito grande, e, além disso, o Escola Sem Partido tem muitas cidades aprovadas, agora, você imagina, Renato, que engraçado, nós não sabemos da totalidade de cidades que tem Escola Sem Partido em tramitação ou aprovado, porque os vereadores pegam o projeto, o projeto é de todos, o vereador pega o projeto lá no programa escolassempartido.com.br e ele põe para tramitar na cidade. Tem apoiadores, tem o pessoal que é contra, mas ele põe para tramitar o projeto e não avisa o Escola Sem Partido, ele não avisa a gente que está tramitando na cidade dele. Então, eu vou fazer um pedido aqui para o pessoal, se na sua cidade está tramitando o projeto, manda um ok para a gente aí, Renato, pode ser lá no message do Escola Sem Partido mesmo, no message do Mães pela Escola Sem Partido e informar o Escola Sem Partido que na sua cidade está tramitando o projeto, porque muitos vereadores esquecem e não mandam a notícia para a gente, para a gente poder acompanhar o desenrolar da história lá na Câmara dos Vereadores da Cidade. Estou entendendo. Pois é, olha só, em Além Paraíba, você tem que dizer aqui Além Paraíba, quando eu estava em Além Paraíba, Minas Gerais, ainda fazia assessoria na Câmara dos Vereadores, assessoria de comunicação, preciso te agradecer, né, o empenho que você teve, mandar todas as informações, como iniciava, enfim, para trazer a participação da população, né, para chamar a atenção do Escola Sem Partido. Sim, sim. E o vereador Dione Miranda, porque apresentou em Além Paraíba o projeto, Escola Sem Partido, mas eu preciso dizer a você que lá em Além Paraíba nós não conseguimos, lá... O projeto não andou... A gente está sabendo. Isso, sequer após a apresentação, ainda na audiência pública, para você ver como é que as coisas acontecem, né, como os verdadeiros fascistas agem, né, foram na audiência pública, o prefeito de Além Paraíba também é professor, e liberou os outros professores para estarem lá e fizeram aquela zoada, né, que a esquerda sabe fazer e a gritaria foi tamanha que impediram, inclusive, os convidados, entre eles o Lincoln Portela, enfim, deputado federal e o seu filho, deputado estadual, Fernando Holliday, do MBL, esteve lá também nessa audiência e eles foram praticamente desimpedidos de falar, porque os urros, os berros dos fascistas, as ofensas, os apitaços, essa coisa, né, impediu, infelizmente, de que as pessoas pudessem falar, hoje, Laine. Eu sei. E aí, eu sempre falo isso aqui na TV Conservadora, sempre falo isso aqui, se fazem isso numa casa de leis, onde estão as autoridades, perante as autoridades, você imagina o que fazem na sala de aula, o que são capazes de fazer na sala de aula. Exato. Então, fica, quer dizer, existe mesmo uma coisa muito errada nisso tudo, mas que começa a trilhar um caminho. Bom, eu queria que você falasse agora, então, dos logos. Quantas cidades... Isso, olha só, para nós aqui, Renato, nós temos mais de 120 cidades com o projeto tramitando. E, desse total aí, 22 delas estão aprovadas e algumas estão vetadas, o vetado do projeto. Por exemplo, Renato, aqui perto da gente, em São José do Rio Preto, nós estivemos lá na audiência pública, a Unesp, a Unesp da cidade, pegou um ônibus, retaram um ônibus e mandaram os estudantes de ônibus para tentar adotar o número municipal. Fizeram essa grafinha lá. Mas o pessoal estava firme, nós estávamos com muito empenho e nós conseguimos equilibrar a plateia nessa apresentação e, naquele dia, nós saímos vitoriosos do discurso. Graças a Deus, foi tudo super tranquilo do nosso lado, apesar de toda a brincaria que vocês sabem que eles fazem. E o pior, Renato, é quando nós olhamos isso e nós vemos o total aparelhamento do Estado. Você vê que a Unesp liberou os alunos das aulas, liberou ônibus para levá-los até a porta da Câmara Municipal e aí o dinheiro público roda na mão dessa gente aí que é contra o projeto e que quer continuar tendo domínio, espaço da sala de aula para ficar firme na sua doutrinação, né, Renato? É o dinheiro público a favor de quem não presta, né? Vamos falar assim, é uma pena, mas é assim que está funcionando no Brasil nos últimos anos, que a gente tem visto aí. É verdade. São verdadeiros abusadores, né? São abusadores. Eu estive num debate antes da audiência pública na Rádio Cultura em Paraíba e, por exemplo, o professor que foi escalado para ir lá debater, entre aspas, comigo, ele, em certo momento do debate, ele falou assim, eu sou de esquerda? Pedindo que eu definisse ideologicamente, quer dizer, você vê o nível com quem nós estamos lidando, né? Com quem nós estamos lidando? Eu sou de esquerda? Me perguntavam o tempo inteiro se ele era de esquerda. Eu falo, não, pelo amor de Deus, quer dizer, quem tem que se definir ideologicamente é o senhor, quer dizer, é um absurdo. E não você, né? É professor de sociologia. Pois não. É, é uma discussão eterna, né? O nosso problema não é se é a esquerda ou se é a direita. A questão é que qualquer governo de direita ou de esquerda vai aproveitar. A maior verba destinada no país é para a educação em todos os municípios. O grande espaço doutrinatório que é a sala de aula. Você acha que esse pessoal pró-governo, seja de direita ou de esquerda, não vão usar... Opa! Espera só um minutinho que eu acho que a Gislaine acabou de cair. Deixa eu ver aqui, espera só um minutinho. Tá, tô achando que a Gislaine caiu. Vamos às 11? Posso? Pra você. Oi, voltou? Oi, Renato, tô aqui. Tá voltando, tá voltando, é. Também não sei o que houve. Espera aí, deixa eu só te... Só arrumar você aqui que você voltou um pouco de ponta cabeça. Espera aí. Eu tô de ponta cabeça? Parece que eu viro tudo aqui. Então vai, tenta aí, tenta ajeitar aí. Vamos tentar virar aqui, espera aí. Essas coisas tecnológicas eu tô... Ai, gente, tem que abrir mão disso, viu? Melhorou pra você, Renato? Espera aí, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui que... Tem jeito pra tudo. Espera aí, deixa eu só dar uma ajustada em você aqui. Mais um pouco, só um minutinho. Ô, rapaz. Ok. Espera aí. Calma aí. Espera aí que eu vou dar um jeito nisso aqui rapidinho. Espera aí. Rapaz, a gente no Line hoje não quer ficar aqui certinho. Ó, agora... Eu não tenho coragem de colocar de Line de ponta cabeça. Vou fazer um papo comigo aqui. Espera aí. Então, como é que eu faço no celular aqui? Eu já virei, vira de novo. É, eu tô... Eu tô... Tô vendo aqui que tá um pouco... Espera aí. Agora. Beleza. Ah, então tá bom. Vamos continuar. Espera aí que eu já vou te colocar aí pra... Pra gente continuar o bate-papo. Só um minutinho. Então, acontece. É ao vivo, não tem jeito. Espera aí, ó. Vamos lá, Juliana. Pronto. Pode falar. Pronto. Vamos lá. Bom, a questão... Acho que a gente tava falando a questão do aparelhamento do Estado, que leva as pessoas pras audiências públicas pra não derrubar em audiência, né, Renato? Sim. E isso a gente não consegue se conformar. Inclusive, a gente vê umas coisas absurdas ocorrendo, como, por exemplo, essas palestras que estão fazendo disciplinas em universidades sobre a aula do golpe de 2016. Olha, Renato, é lamentável, né? É um país com todo esse potencial que nós temos atualmente e perder tempo com esse tipo de coisa. Pra nós, Escola Sem Partido, todo governo vai aproveitar o espaço e ele vai aproveitar a sala de aula e as maiores verbas do país pra isso. pra doutrinação, inclusive, e vender seu próprio peixe no Estado. Aí que é dificuldade. Os pais, as mães, ficam reféns dessa situação. Nós não temos como trabalhar, né, saber o dinheiro público está doado de lá, né, a força tá lá. Veja só, Renato, eles soltam livros em cima de livros, publicam livros, fazem simpósios, fazem seminários, workshops, eles fazem um monte de coisas bancadas por dinheiro público. Do lado nosso, aqui nós temos que trabalhar na esfera privada, fazendo vaquinhas, juntando coisas, vendendo camisetas, né, vendendo camisetas pra gente poder ter um dinheirinho pra poder participar de audiências públicas. É verdade. Muitas, não temos patrocínio, ninguém chega na gente, olha, tá aqui, vou patrocinar. Isso não existe no Escola Sem Partido. Nós temos que fazer vaquinhas mesmo, vender coisas. O Escola Sem Partido abriu a loja agora, lojaescolasempatido.com.br, pra tentar vender produtos e tentar fazer uma vaquinha, um caixa, pra uma eventualidade, uma viagem, tem que fazer de pressa. O Miguel Nagib tá fazendo tudo que pode nesse sentido, né, nesse sentido de tentar realmente ocupar os espaços e participar das audiências, que todo mundo sabe que é impossível o Miguel participar de todas as audiências. Mas há uma necessidade de andar bastante pelo país e contar com os parceiros que fazem divulgações, vídeos e propostas. Essa semana mesmo, a gente vai falar coisa super especial, Renato, essa semana mesmo, conheci uma mãe maravilhosa, ela é mãe, ela é avó, a Marisa, Caxias do Sul. Nós não nos conhecíamos, fomos nos falar por uma situação, uma situação que ocorreu, e ela me contou, olha, eu sou avó e eu defendo Escola Sem Partido e eu tenho um grupo de amigas aqui, que junto comigo defendemos Escola Sem Partido, já fomos na porta da escola perguntar algumas coisas. Ô, Renato, olha só, uma pessoa lá em Caxias do Sul faz isso, tivemos outro caso do Ceará, temos pessoas de Jaraguá do Sul, temos pessoas de Campinas, de Santo André, nós temos pessoas do Brasil inteiro trabalhando isso, e nós nem sabemos. Verdade. As pessoas estão trabalhando como formiguinhas, fazendo um trabalho excepcional, é tranquilo, né, de ir calmamente, não estamos estressados, porque não somos nós que estamos perdendo o terreno, Renato, nós entramos num espaço, num território que era sagrado para os doutrinadores de plantão. E mais uma vez, Renato, a gente tem que sempre fazer a ressalva aqui, nós temos plena ciência de que não é todo professor que é doutrinador, não. Então, o contrário, são poucos os que são, mas esses poucos são gritantes, eles gritam, arrebentam, quebram coisas, falam coisas, nas audiências eles não parecem, desculpa, Renato, não parecem professores numa audiência pública do Escola Sem Partido, é lamentável o comportamento que eles detêm dentro dos ambientes de debate. Então, a pluralidade, o debate, a abertura, a conversa, não existe quando estamos na frente dos oponentes do Escola Sem Partido. É verdade, eu tive essa experiência e pude só acompanhar pela internet, que eu já estava aqui na Bahia, né, eu estou no sul da Bahia, em Itajuípe, aqui na Costa do Cacau, muito próximo à Iléus, então, quando eu já estava aqui, eu não, eu não, só pude acompanhar pela internet e pelas transmissões, mas é uma coisa horrorosa, quer dizer, é um padrão, essa gente sabe fazer isso, né, cuspir, gritar. É um padrão. E é terrível, realmente, em todos os lugares que eles estão. É, e são ações coordenadas, o que um está fazendo, os outros começam a copiar, como essa história agora de ter disciplina sobre o golpe de 2016 dentro das universidades públicas, federais, né, isso é uma ação coordenada, estão tentando minar o Temer, estão tentando fazer graça com o Mendonça, testar poder, eu não sei, mas realmente são coisas absurdas e nós sabemos onde eles querem chegar com isso, viu, Renato? A ideia de manter firme o discurso do golpe, né, de 2016, é fazer isso chegar no livro didático dos nossos filhos ou dos nossos netos, né, na próxima geração aí vai ter livros falando do golpe dentro do Brasil, né, o golpe de 2016. Mas isso nós não vamos permitir, não, a gente vai ficar bem de olho nessa questão. Sem dúvida nenhuma, deixa eu te falar uma coisa. É, vamos falar sobre, sobre o, 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 os logros, ô, Zilane, que eu acho que é interessante. O Escola Sem Partido está em quantas cidades? Você me mandou uma lista pra mim, eu estou aqui, caso você não... Isso, até vou repetir o recado, que eu não sei se o pessoal pegou antes, nós temos mais de 120 cidades com o projeto tramitando, graças ao movimento de várias entidades, vários movimentos que nos ajudaram a divulgar o Escola Sem Partido em várias regiões do país. E os vereadores foram pressionados pelos munícipes, eles foram levados à frente, pegar o projeto, projeto, trabalhar o projeto e fazer audiências, debates do projeto, pra poder aprovar ou não. Como são mais de 120 cidades, Renato, a gente sabe que essas são só as que nos informaram nessa lista aqui, é só que o pessoal contou pra gente, alguém contou, alguém do grupo, estava nos nossos grupos, né, e alguém informa, senão a gente não fica sabendo. Então a gente pediria que os vereadores, principalmente os vereadores que têm essa responsabilidade de apresentar o projeto, primeira coisa, pegou o projeto lá no programa escolassempatido.com.br, que ele entra em contato com o Escola Sem Partido, o site do Escola Sem Partido, lá no message mesmo do Face, pra poder conversar e avisar, olha, estamos tramitando o projeto por aqui. Renato, nossas contas são mais de 250 cidades tramitando o projeto, que a gente consiga sim ter uma ideia. O que a gente tem na mão, que nos informaram, são mais de 120. Então nós temos que ter uma força parecida da comunicação, das pessoas que lutam pelo projeto, falarem com o Escola Sem Partido, pra sair, olha, estou aqui, vou lutar pelo projeto, olha, já vai entrar na câmara da minha cidade. As pessoas informando, a gente aumenta esses números, e aí a gente começa a pensar o pessoal, né, Renato, mostrando números assim, ó, mais de 120 cidades. Apoiando, aprovando, dando trâmite pro projeto, aí sim, né, aí é uma coisa muito boa. E eu acho até, Renato, que uma das grandes vitórias do Escola Sem Partido é ter se tornado uma pauta nacional, é ter mostrado para o país em que estado estava essa educação, quando nós ficamos tantos anos cegos a essa situação da sala de aula. E detalhe, hein, se você lembrar aí da sua infância, Renato, nós éramos educados a respeitar o professor. Sempre fomos. E fazemos isso com os nossos filhos até hoje. Só que esse professor, aquele professor que é doutrinador, que eu torno a repetir, sabemos que não são todos, mas os que são trabalham com muito afinco contra o projeto, porque eles querem um espaço social de aula para trabalhar a sua doutrinação político-partidária, ideológica, religiosa, enfim, qualquer uma delas aí, porque tem para escolher, né, Renato? Então, esses professores, essas pessoas, né, que lutam aí contra o projeto, a favor do projeto, não importa, eles trabalham, financiados por uma área pública, apoiados por vários congressos, o próprio MEC fornece inúmeros congressos relacionados principalmente à questão da ideologia de gênero, e o Escola Sem Partido trouxe à tona toda essa informação que a gente não sabia de onde estava vindo. Nós não tínhamos acesso a essas informações. As redes sociais, é claro, que deram uma, explodiram a informação, né, Renato? Fez isso chegar muito, milhares, milhões de pessoas agora sabem dessa situação, por conta das redes também, e a mídia tradicional que foi escanteada, né, nós não acreditamos em mais nada que vem da mídia tradicional. Então, a verdade, ela, para mim, hoje, a verdade corre nas redes. Ela não corre mais dentro da TV Globo, dentro da Record, do SBT ou qualquer outro canal desse. A verdade, se está correndo dentro das mídias, basta você saber, procurar, vai estar lá. A verdade tem que ser revelada, né, acho que é por aí que funciona. E o papel... E... Não pode falar, Renato. Então, o papel do MEC é uma coisa muito interessante, né, o MEC fornece esse material, e quando os pais assombrados se deparam com esse tipo de material com seus filhos e tal, e vão reclamar lá, eles dizem, não, mas isso aí é só uma sugestão. O professor em sala de aula é que decide se vai aplicar ou não, né? É, exatamente. E uma coisa engraçada, né, o... Agora com essa história do golpe, da disciplina do golpe lá nas unidades federais, o MEC mandou um recado que vai dar punição para todo mundo. Então, eles contataram o TCU, o Ministério Público Federal e mais algum outro órgão para caçar esses professores que estão tentando fazer isso e tentar tirar essa disciplina das grades. É absurdo. Mas veja, se a gente ouve tanto falar que o MEC trabalha contra escola sem partido, por que o MEC está correndo atrás de tirar esse assunto de pauta? Entende? Então, eles são a favor de escola sem partido quando lhes convém. Não é isso? Exato. E mais, você viu, eu preciso até perguntar para o pessoal aqui, ó, se foi um governador, acho que é do Distrito Federal, que teve cartilhas em nome dele, ele foi contra o projeto de escola sem partido, e ele colocou cartilhas, ele pegou cartilhas dos sindicatos, etc., contra o governo dele. Sabe o que ele fez, Renato? Mandou recolher as cartilhas, porque falavam mal dele politicamente. Então, aí nós assumimos um estado ditatorial, é isso? Vai lá e recolhe? A liberdade de expressão dos sindicatos também não existe. Entende a situação? Então, todos que se posicionam contra o escola sem partido, eles permanecem nessa posição enquanto não são atacados pelos seus próprios colegas, que seria o fogo amigo que a gente fala, né? Então, aí eles saem correndo para arrumar tudo isso. Então, veja como é central a ideia do escola sem partido, e ela é inabalável. Seja de direita ou seja de esquerda, Eliminem das salas de aula, das esferas fundamental, médio e superior, a questão da doutrinação ideológica, político-partidária. Essa tem que ser eliminada. Você está vendo que professores estão se formando nas federais. Nós temos imagens absurdas das federais aparecendo nas nossas redes todos os dias, com coisas medonhas, para falar o mínimo, né, Renato? Para falar o mínimo, medonhas, e que são pessoas que poderiam ter sido, a doutrinação poderia ter sido ditada desde sempre. Mas ela não é porque ela interessa para o governo de ocasião. Ela interessa para o governo de ocasião. Então, a doutrinação é muito importante para a divulgação de suas próprias ideias. Mas quando vem fogo cruzado, né, Renato? De repente, eles saem caçando e recolhendo material, não podem publicar, vamos impedir essa disciplina. Olha, você vê como eu chamo isso de experimentar o próprio veneno. O que eles fazem é experimentar o próprio veneno. É exatamente contra isso que nós trabalhamos para defender os nossos filhos. Para que não chegue nenhum professor lá na sala de aula falando que foi o golpe que teve em 2016, falando de ideologia de gênero, falando o que vem na cabeça dele, né? Para achar que ele tem mesmo liberdade de expressão na sala de aula. Olha, Renato, é uma conversa antiga, né? Nós já sabemos que não existe essa situação de liberdade de expressão, de cátedra. Olha, a questão está toda fundamentada em bom senso e respeito às leis. Porque o Escola Sem Partido é todinho baseado na Constituição. Ele já tem parecer do doutor Ives Gandra. O Miguel Rajib publicou recentemente um material sobre a constitucionalidade do projeto. E insistem em dizer, câmaras afora, que o projeto é inconstitucional. Um discurso velho, ultrapassado, de quem não lê, de quem não se atualiza. Aliás, Renato, se me permite aqui o espaço, já vou falar. Mais pelo Escola Sem Partido, arroba gmail.com. Mais pelo Escola Sem Partido, arroba gmail.com. Então, manda sua mensagem lá pra gente. Vamos mandar pra você o parecer do doutor Ives Gandra sobre Escola Sem Partido e o parecer recente do doutor Miguel Rajib sobre a constitucionalidade do projeto. Vamos calar a boca desse pessoal que está aí falando coisas velhas e ultrapassadas, porque esse assunto da constitucionalidade já foi superado. Excelente. Olha só, tem uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta pra você. Claro. A pergunta é de Glória Peixoto. Ela mora em Brasília e ela está perguntando pra você o seguinte. Gislaine, pela sua experiência junto ao grupo de mães pelo Escola Sem Partido, você acha viável a produção de um documentário com participação de vários pais com o intuito de levar ao maior número possível de pessoas os perigos da doutrinação da ideologia de gênero nas escolas, especialmente nas crianças da pré-escola ao nono ano? Nossa, Glória, ó, beijo, pergunta muito esperta essa, muito antenada. Isso. Renato, tudo está nas redes agora, tudo está no nosso celular, a nossa vida agora é mobile, então tem que estar tudo na palma da mão das pessoas. É verdade. Quando a gente fala em gravar um vídeo, que nem nós aqui, olha, agora nós dois, duas pessoas comuns, vamos falar assim, né? Estamos no ar, falando com milhares de pessoas pelo Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Não tem verba pública aqui, não tem ninguém nos apoiando, ninguém está aqui dando costas quentes para o nosso trabalho. Nós estamos aqui, ó, colocando o nosso rosto para as pessoas nos conhecerem, nos verem e saberem que nós temos uma pauta para defender. Glória, claro que tem que fazer. Todas as ações vindas de pais, responsáveis, avós, pessoas que queiram trabalhar pelo projeto, podem fazer isso. Nós temos grupos, Renato, que são muito amigos nossos, o pessoal do Nas Ruas, que a gente agradece aí a transmissão, avisaram a gente que ia fazer a transmissão, agradecemos muito. Agradecemos a Carla Zandelli pelo espaço concedido também, a Ana, ao Newton, estamos também em Boston, Renato, agora, né? Faz a transmissão e a gente agradece esse pessoal porque nós temos como editar os vídeos. Quando nós começamos, Renato, nós não tínhamos condição de fazer muita coisa, mas os grupos são muito unidos, são fortes, são resistentes, são resilientes também, porque cada baque que dá, a gente consegue esperar e esse pessoal está pronto para ajudar. Ninguém precisa de gastar dinheiro, sair correndo atrás disso, mas os grupos podem nos ajudar a editar vídeos desse tipo, Glória. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. Eu acho que é esse o caminho. Quanto mais pessoas souberem de nós, e vai ser pelo celular, né? Pelo iPhone, pelo smartphone, é ali que nós vamos estar para divulgar tudo o que nós temos que divulgar. Tá certo? Eu acho que está corretíssima a Glória. Olha só, Juliane, vamos... Acontece algumas coisas, por exemplo, nessa audiência, nessa audiência pública, e aí eu já vou, já pegar um pé, só quero fazer esse comentário, pegar um, para a gente poder trocar, começar a falar sobre o homeschooling. Nessa audiência pública, o presidente do PSOL, aquele partido que tem o nome de pomada de curar a pereba de menino, PSOL, ele disse o seguinte, Zilane, ele falou que não seria, ele faz essa proposta, né? Essas mentes brilhantes, né? Ele disse assim, não seria também uma forma de doutrinação a escola impor ao aluno a norma do português, dos vernáculos escorreitos? Quer dizer, o certo agora é falar nós vai, nós foi, nós fomo, né? O fumo é o contrário de vortemo. Essa coisa toda, quer dizer, até nisso, até no uso da língua, eu estava vendo hoje, por exemplo, que saiu uma pesquisa, me parece que na Suécia, dizendo que quem tem pouca tolerância aos odores corporais, como suor, urina, essa pessoa tem um pezinho no conservadorismo, por exemplo. Conservadorismo, eu vi. Ou seja, feder, feder, andar pela rua, fedendo, é a nova hora. Coisas assim, para mim, não passam de notícias espantadas, viu? Eu não consigo nem ler uma matéria dessa, eu só li a chamada e desisti. Quer dizer, é uma coisa, andar pela rua fedendo, agora é a nova arma para a libertação. É a nova arma da libertação, é. Mas vamos lá, diz Laine, então olha só, o Estado brasileiro obriga os pais a mandarem os seus filhos para a escola. A maioria do povo brasileiro se declara cristã e conservadora. Nós não temos um partido político no Brasil que defenda esses valores. Então, vamos lá. Como é possível, então, você ser... Deixa eu só, antes, deixa eu só mandar um recado. Você que tem perguntas para a Gislaine, se quiser mandar uma pergunta para a Gislaine, você pode mandar pelo WhatsApp 73 9 81 23 83 56, que eu leio a sua pergunta. Nós não temos como mandar ainda a pergunta em áudio, ainda, mas vamos ter. Assim, breve, estruturando aqui, a gente vai poder colocar a sua pergunta em áudio para o nosso convidado. Mas é então o seguinte, o Estado obriga os pais a enviar os filhos para a escola e na escola essa criança tem contato com um enganjado politicamente, um doutrinador, eu chamo de abusador, e ele começa a passar confundindo liberdade de expressão com liberdade de cátedra, convenientemente, confundindo uma coisa com a outra, ele começa, então, a passar para o seu filho os valores moral contrárias às suas, pai e mãe. Então, surge a possibilidade, principalmente para famílias cristãs, do homeschooling, de evitar mandar os seus filhos, para proteger os seus filhos, de encontrar pela frente um doutrinador, um abusador. Eu chamo de abusador, inclusive alguns apelam com o seguinte argumento, Gislaine, é assim, as crianças não são folhas em branco, ou seja, apela, apela, comete o crime e apela para a condição da vítima, né, que é o argumento dos estupradores, dos estupradores, dos abusadores. Eles falam, não, olha só, essa menina não é tão inocente quanto parece, ela praticamente me obrigou a abusá-la, né, esse tipo de coisa. Então, assim, o homeschooling seria essa medida para proteger os filhos do coisa, desse tipo de gente. Mas como e por que no Brasil a coisa não anda ou não é aceita hoje, Gislaine? E aí eu emendo. Pois é. Deixa eu só emendar, eu vou te dar bastante tempo para você escorrer. Deixa eu te falar uma coisa. É, escorrer não, perdão. Para você falar, meu amor de Deus, vamos lá. É assim, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, não, eu li uma notícia hoje, que eu já tinha ouvido falar, está no site Conjur, se não me engano, falando que o ministro Barroso tinha suspendido todas as ações contra homeschooling. Isso. Então, o que aconteceu? Voltou atrás, o que aconteceu? Fala para a gente. Não, a pressão, a pressão. No Brasil já são mais de 7 mil famílias que adotaram homeschooling para os seus filhos. 7 mil famílias que adotaram homeschooling para os seus filhos. Tem um grupo chamado, como é que chama mesmo, Associação Nacional do Sino Domiciliar, a NED. Em que, a NED, Associação Nacional da Educação Domiciliar. A NED tem um levantamento, são 7 mil pessoas. Veja bem, Renato, para existir uma associação, você vê que a coisa já está bem grande. Homeschooling cresceu bastante no Brasil nos últimos anos. Eu não sei toda a história, você sabe que eu não sou educadora, eu não sou professora do ensino fundamental, médio. Mas, a gente lê e, como todos, nós buscamos as informações que nos interessam. O homeschooling tem... Só vou dar uma alpaçã aqui. Homeschooling é um estudo em casa. Você acredita que, por vários motivos, você não quer que seu filho vá para a escola convencional. Você prefere e tem condições e conhecimento para educá-lo em casa, inclusive com os conteúdos da escola, tudo bonitinho. Veja bem, eu pesquisei, fiz um levantamento, inclusive quem me ajudou foi o Glauco. O Glauco é daqui de uma cidade perto da gente, do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o Ilã. E perguntei algumas coisas para ele a respeito do homeschooling, porque o Glauco é muito entendido dessas leis e Constituição Federal, e bastante assuntos bacanas para a gente. E o Glauco acaba me informando, eu falo, olha, Gi, por que o Estado ia querer que o pai ou mãe ensinasse a criança em casa? Porque a primeira coisa que eu penso é assim, poxa, homeschooling, que legal, né? O pai assume a educação formal do seu filho dentro de casa, e o Estado gasta menos, porque é uma criança menos na escola, uma merenda menos, um uniforme é menos, enfim, né? Seria interessante isso. Mas é uma visão bem conservadora essa minha, né? Achar que o Estado quer economizar dinheiro. E o Estado não tem interesse nisso. Primeiro, porque a maior verba é da educação, ele tem que usar essa verba. Segundo, que é o campo doutrinatório, né? Da ideologia religiosa, moral, etc. Político, partidário, está lá dentro da sala de aula, se formata ali. Então, eles colocam essas crianças dentro da sala de aula obrigatoriamente. Inclusive, a Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, ela praticamente obriga a fazer isso, né? O artigo 205 diz assim, Renato, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Começa assim o artigo 205. A partir desse artigo, você fala, bom, se também é responsabilidade da família, por que a família não pode educar a criança em casa? Vamos lá. No artigo 206, está logo abaixo, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O princípio número 1. Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. E aí entra o ECA, que diz que a criança tem que estar na sala de aula, tem que estar, todo mundo tem que estar focado na educação da criança, sim, mas ela dentro da escola. Então, o Brasil obriga que o seu filho não esteja com você, aumentando seus laços familiares, tendo uma educação melhor, mais proveitosa, mas ele manda levar lá para aquela escola e ter aula lá com aqueles professores e tudo mais. Olha, muitos dos pais que são atendidos pela Associação Nacional de Educação em casa, domiciliar, eles alegam que a qualidade do ensino fornecido pelos estados, pelas escolas particulares do país é gritante. E esse foi o principal motivo que levou esses pais a quererem educar seus filhos em casa, certo? Imagine você que essa é uma decisão difícil de tomar, porque praticar o homeschooling, Renato, não é fácil. Você tem que saber qual é o material que você tem que dar para o seu filho aprender, tem que ter uma rígida rotina de estudos, tem que acordar de manhã para a criança estudar, é das oito às onze, das sete ao meio-dia, não importa, mas tem que ter uma rotina de estudos. Fora isso, a criança vai continuar com a vida dela normal, vai brincar, vai para o clube, vai para uma aula extra de violão, coisa assim. O pai e a mãe, se chegam em um determinado conteúdo que eles não dominam, tem que contratar um professor particular. Então, existem coisas difíceis do homeschooling de fazer colocar em prática. Mas mesmo com todas as dificuldades, já existe a Associação Nacional da Distância, o ensino domiciliar, e isso gerou tanta polêmica, porque se você procurar na internet, a palavra homeschooling, virão textos assim de 2001, 2000, 2002, 2003. Então, o assunto no Brasil, ele vem rodando há muito tempo. Isso levou, então, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, ele acabou travando isso. Ou seja, todas as ações que pedem direito, porque agora, veja só, Renato, como está escrito na Constituição, que nos artigos 2005 e 2006, que a criança tem que estar lá na escola obrigatoriamente, e o ECA também já colocou lá que a criança é obrigada a estar na escola. Os pais que querem praticar o homeschooling, eles se veem no direito de dar uma educação melhor do que o Estado está dando para os seus filhos. Certo? Eles se veem no direito de dar uma educação melhor. Então, querem que seus filhos façam os estudos em casa. Como isso, para conseguir isso, portanto, se a lei manda a criança estar na escola, a lei pune. Os pais que não colocam seus filhos na escola, não registram as crianças lá na escola, eles podem ser, inclusive, acusados de abandono intelectual. Exato. E, em alguns casos, perder a guarda, como aconteceu com aquele casal de São Pedro, no Paraná, que, recentemente, agora em fevereiro, foi dada a ordem para que eles rematriculem os seus filhos. Não fala já, já, do caso de São Pedro, no Paraná. Sim. Então, o que o Barroso fez? O Barroso, do Supremo Tribunal Federal, eram tantas solicitações chegando para autorizar a criança a estudar em casa, porque não tem outro caminho. Os pais têm que fazer o pedido judicialmente. Tem que fazer o pedido judicialmente. E aí, quando os pais fazem esse pedido, eles ficam expostos ao Ministério Público Local, à Justiça Local, na localidade onde eles estão, porque a criança não está registrada na escola. Portanto, esses pais possam ser perseguidos. Então, eu não encontro outra palavra, viu, Renato, para explicar. Porque, imagina, uma diretora de escola, a criança tal não está aqui, vamos descobrir o que aconteceu lá, mas não pode. Então, eles entravam na Justiça para ter o direito de fazer isso. Inclusive, alguns anos atrás, teve ações do Supremo Tribunal autorizando algumas famílias a praticar o homeschooling sem problema nenhum. O ministro Barroso se viu, então, na condição de... São muitas famílias. Agora, como eu te disse, mais de 7 mil famílias oficialmente praticam o homeschooling. O Barroso fez o quê? Ele suspendeu todas as ações sobre o assunto. Significa, então, que até o Supremo Tribunal se manifestar a respeito, nós vamos ficar com o homeschooling em suspenso. Você não tem autorização. Continua vigorando. O ECA, a Constituição Federal, o artigo 205, 206. E toda a ideia de que a sala de aula é sagrada para esse governo, esse Estado republicano. Ele precisa da sala de aula e precisa também para a educação. Então, ele quer o teu filho lá. Com isso, Renato, que eu ia falar dessa família do Paraná, eles aproveitaram que o ministro Barroso suspendeu as ações e colocaram os filhos em homeschooling. Estava suspenso isso. Eles colocaram os filhos em homeschooling. Aí, o Ministério Público Local, a Justiça Local e as escolas local, onde os filhos dele deveriam estar registrados, entraram com as ações e foram lá e ameaçaram a família. Eles tinham ali 15 dias, se eu não me engano, foi agora no começo de fevereiro, eles tinham ali 15 dias para rematricular os filhos de volta na escola, sob pena de perder a guarda das crianças. Isso, Renato, depois de todo o Brasil passar a vergonha que passamos em todos os testes internacionais de educação. O Brasil é o lanterninha. O Brasil fica na radeira dos outros países todos. Você lembra do PISA, do resultado do PISA, de 70 países que foram avaliados, o Brasil foi 63º lugar no ranking geral, 67º lugar em matemática. Como que um pai ou uma mãe que tem condições, que são lúcidos, que podem educar os seus filhos via homeschooling, porque tem conhecimento, às vezes é uma professora, uma professora, eles mesmo querem educar os seus filhos em casa, porque ele está vendo que o Estado está desengralando. eles não estão conseguindo, os nossos impostos, Renato, não estão pagando essa educação que está aí. Exato. Nós não pagamos para essa educação. Então, esses pais querem o direito de dar o ensino melhor para os seus filhos. E eu te digo, Renato, de quem é esse direito? É do pai ou é do Estado? É do pai. É da família. É do pai. É a família em primeiro lugar. É a família em todos os textos que você pega. É a família em primeiro lugar. Então, essa conversa do homeschooling, ela vai dar muito quanto a banca. A gente vai ouvir falar bastante. Há várias vitórias pelo caminho. Inclusive, Renato, saiu aqui uma matéria, olha, aqui no Gazeta do Povo, dia 23 de fevereiro, olha, saiu uma matéria que o MEC, ele pretende regulamentar o homeschooling, mas manter a matrícula obrigatória. Ou seja, o MEC que está apresentando aqui é o Raph Gomes Alves, ele é diretor de currículos e educação integral do MEC. Ele está querendo achar o meio termo, né? Olha, você vai poder educar em casa, mas o teu filho tem que estar lá na escola. A gente entende, né, Renato? Porque ele quer a criança matriculada na escola, lógico. É uma criança a mais, né? Para investimentos, para as verbas, para a contagem da verba pública, etc. Mas, o que me chama a atenção é que esse tipo de matéria parece uma cortina de fumaça, viu, Renato? Na minha ótica, na minha ótica exclusiva, eu nem falei isso com ninguém, na minha ótica, isso aqui parece aquelas matérias que colocam lá para deixar o pessoal mais calmo, tá? Até o Supremo analisar. Eu não acho que o governo do Brasil, nenhum governo do Brasil, vai abrir mão tão facilmente e permitir que as pessoas eduquem seus filhos melhor do que o Estado dentro de casa. E ainda, Renato, para piorar, tem umas pessoas, né, que apesar de não haver nenhuma pesquisa, está me ouvindo, Renato? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá, apesar de, sim, apesar de não haver nenhuma pesquisa, nenhuma, eles já alegam que o homeschooling não vai ser bom para a criança, porque a criança vai ficar ali, coitada, ali é nada, e sem socialização. Renato, pesquisas, nós não temos pesquisa, mas nos Estados Unidos tem. As crianças que estudam em homeschooling têm o mesmo nível de interação social das crianças que estudam na escola. E detalhe, as notas que eles apresentam nos testes de validação, né, que as crianças têm que fazer, eles apresentam notas superiores àquelas crianças que estão na escola convencional. Então? Esse é o ponto. As crianças não vão ter socialização. Exato. É, não vai ter socialização mais, realmente, acaba a socialização total, completa. Exato. Mas sabe, Renato, nos Estados Unidos também, descobriram recentemente o caso de um pai, um de todo o território, que ele informa a escola que vai, porque lá o processo é simples, você vai na escola e informa que teu filho vai estudar em homeschooling. Pronto, acabou o problema, você vai para casa e tudo bem. Tem estados que fiscalizam isso, vão na tua casa ver se você está dando as aulas, o material e tudo mais, e tem estados que não fiscalizam. Num desses estados que não fiscalizam, descobriram um pai que tinha, não sei, sete, oito filhos, não me lembro agora, em cárcere privado. E ele informou a escola que as crianças estavam em homeschooling, não estavam nada, elas estavam em cárcere privado. Um pai louco lá. E você sabe como funciona isso, isso é rastro de pólvora, né, vira um converseiro. Então, já as pessoas contra o homeschooling usam um exemplo desse para dizer que o homeschooling não é bom para a socialização da criança, porque os pais podem estar trancafiando as crianças dentro de casa. Oh, meu Deus! Não é, Renato? O que é isso? Como assim? Um caso isolado de tudo, de uma pessoa cheia de problemas, mas será que no Brasil nossos filhos seriam privados de socialização porque eles estudam em casa? E as outras vertentes da vida, da família e da convivência social não existem? Então, tem muita coisa para se discutir com o homeschooling. Está em andamento essa proposta e eu vejo ela como muito positiva. Quem pode ensinar seus filhos, tem conhecimento para ensinar seus filhos, deveria fazer realmente. Lembrando que, de qualquer forma, o homeschooling precisa ser validado. Não basta você dizer que educou seus filhos em casa, eles têm que passar por provas. Provavelmente, pelo EIC, já ali no ensino final do nono ano, né, do ensino fundamental, e no ensino médio, o adolescente vai passar pelo Enem. Então, essas são provas validatórias. Isso mostra que o criança, o adolescente, aprenderam os conteúdos. Não é simplesmente educar em casa e falar que está tudo certo. Renato, eu estava lembrando aqui de uma questão que você levantou agora há pouco, do português, como é que é a matemática discriminatória? Como é que é que você falou? Não, é porque o pissolista, aquela mente brilhante, né, do Pissol, ele disse que, ele faz a pergunta, porque, assim, essa gente, eles usam o lacerdismo, né, eu não sei se as pessoas já ouviram falar do que é o lacerdismo. O lacerdismo é levantar uma suspeita, né, é, Gislaine e Renato foram vistos entrando na padaria às quatro horas da tarde. O que eles poderiam estar tramando, né, ponto de interrogação. Aí, essa prática lacerdista, obviamente que deturpada, obviamente que muito mais burra, né, porque ninguém do Pissol tem a capacidade que o Lacerda tinha, é, vamos lá, ele fala assim, é, não seria, estamos aqui discutindo nessa audiência pública, é, a possível doutrinação nas escolas, mas não seria também uma forma de doutrinar, fazer com que as crianças aprendam os vernáculos escorreitos, como diria o senhor Enéas, o doutor Enéas, não seria uma forma de doutrinação, obrigar com que as pessoas, que as crianças usem a norma culta da língua portuguesa, ou seja, vamos falar todo mundo, nós vai, os peixe, não é, nós foi, nós vai, nós volta, é isso aqui, Renato, é, eu trabalho há mais de 20 anos na área de recursos humanos, é, a geração que nós menos conseguimos trabalho agora, com mais de, um pouco mais de 12 milhões de desempregados no país, fiz, uma pesquisa recente, é, de 18 a 24 anos, nós não estamos conseguindo empregar esse jovem, olha só, é, não há vagas, as empresas não abrem, e a maioria deles não consegue falar bem, se expressar bem, não conseguem escrever uma redação, aquelas redações de seleção de pessoas para trabalho, né, não conseguem se expressar, não conseguem escrever, é, você conversa com a pessoa no primeiro momento, no WhatsApp, por exemplo, ela vem para a entrevista, a resposta que ela te dá é muito triste, se a cedilha, dois S, trocados, aquelas erros, graças, e aí, e o que eu vejo, é, de pior, formamos pessoas que não conseguem ficar empregadas, de certo, Renato, estão formando ótimos, críticos, porque eu só vejo falar que a escola quer formar cidadãos críticos, críticos, é, eles devem ser ótimos críticos, mas serão críticos desempregados, o mercado continua precisando de boa comunicação, continua precisando de raciocínio lógico, continua precisando de tabuada, o mercado ainda precisa dessas coisas para funcionar, e a rede, e não é no Estado que está esse emprego, Renato, não é no Estado, 85% dos empregos do Brasil estão nas pequenas e médias empresas, então eles vão para empresas que precisam se comunicar com o seu público, eu não posso pôr uma campanha de marketing outdoor, ou uma grande postagem que vai investir bastante dinheiro, em uma postagem, em mídia social, com o erro de português, eu não posso errar o cálculo de custo de um produto, por não saber matemática, eu não posso ter uma pessoa num caixa de uma padaria, que não saiba dar um troco, meu Deus, é verdade, então, se é uma geração que ficou crítica, provavelmente, né, já que é tanto isso que eles querem, bem feriando isso, né, vamos criar uma turminha crítica, mas uns críticos desempregados, porque está difícil, principalmente, para todo mundo está difícil, mas principalmente para a faixa dos 18 a 24 anos de idade, nós não estamos conseguindo colocar. Numa seleção com o Renato, vou falar pela minha experiência própria, minha empresa, você, de cada 20 currículos, você vai descartar 12, 13. Currículo mal apresentado, mal escrito, não sabe escrever, sujo, desorganizado a informação, a pessoa está com a internet na mão, ela tem um celular, todos têm. Sim, é verdade. E ele não busca, não está buscando aprender ali, a maior, toda a educação do mundo está ali na mão dele. Verdade. E ele não busca aquela educação, ele se limita àquela da sala de aula, e a sala de aula quer formar cidadãos críticos hoje, né, não quer formar pessoas que sejam empregáveis. É isso que eu vejo de pior nesse sistema educacional que nós temos hoje, que a gente, o que nós podemos fazer é muito trabalho, muito barulho, e fazer com que haja um movimento no sentido de melhorar a educação do país de alguma forma. Essa coisa de criticar, né, Ivo viu a uva, mas quem é que planta a uva? Quem se beneficia com o plantio da uva? Será que Ivo vai acabar chupando essa uva? Quer dizer, é uma coisa ridícula mesmo, sem propósito nenhum. Sem propósito. Assim, me perdoe, é uma fábrica de idiota mesmo, né? Outro dia me perguntaram, falaram assim, olha, mas essa doutrinação, essa ideologia de gênero, vai transformar meu filho em homossexual, vai transformar seu filho em homossexual, vai transformar seu filho em um idiota. É uma fábrica de idiota, uma pessoa confusa a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, a respeito das coisas ao seu redor, não entende de nada, não sabe fazer um cálculo, né, não sabe decodificar um terço de seis linhas, meu Deus do céu. Essa que é a questão. É uma fábrica verdadeira de idiotas, do novo cidadãozinho da ordem mundial, para ser mandado, para ser dependente do Estado, né, para depender eternamente dos pais, é isso. É uma coisa... E você vê, Renato, o Escola Sem Partido levantou tudo isso. Exato. Tudo isso veio à tona com o surgimento do Escola Sem Partido, que começou tímidamente, como eu disse, lá em 2004, o Miguel batalhando pela educação dos filhos. Sim. Então, hoje, ele sai em câmara dos pais, ele está na boca do povo, todo mundo fala disso. Como não reconhecer que o Escola Sem Partido é importante hoje? Não tem dúvida nenhuma. Como não reconhecer? E vou repetir, Renato, quem quiser o material para derrubar essa conversa velha da inconstitucionalidade do Escola Sem Partido, manda lá o pedido, eu quero, manda lá para mim, a gente vai atender com o maior carinho, a Mães Pelo Escola Sem Partido, tudo junto, tá? Mães Pelo Escola Sem Partido, arroba gmail.com. Manda lá para a gente mandar os dois arquivos para você ler e ficar por dentro, é excelente. Passa para o seu vereador aí na sua cidade também, para ele saber e não ser engandelado lá nas sessões. Exato. Isso é importante lembrar. Olha só, Gislaine, eu tenho aqui um comentário de um advogado de Itabuna, que é uma cidade próxima aqui a Itajuí, ele está falando, olha lá, Renato, mora aqui perto em Itabuna, só advogado, pai de aluno de escola pública e acompanho a luta do Escola Sem Partido. Parabenizo pelo programa e denuncio que em escolas públicas aqui da cidade, da cidade de Itabuna, professores de História e Sociologia doutrinando e confundindo a mente das crianças, adolescentes e jovens. É um prazer poder contribuir de alguma forma, atenciosamente, Edivaldo Júnior, o nome do advogado. A pastora Damares está fazendo uma pergunta, a pastora Damares é a minha consorte. Ai, tá, beijos, Damares. Deixa eu passar a pergunta que dá a pastora Damares para você. É a minha pergunta. Para os pais que têm interesse nesse projeto, no homeschooling, eles precisam se qualificar ou existe um preparo para poder ensinar o seu próprio filho? Damares, eu entendo que, eu não sou da Associação Nacional da Educação Domiciliar, eu entendo que os pais que têm interesse em partir para o homeschooling ou entrar na luta a favor do homeschooling, devam procurar a NED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Esse pessoal está preparadíssimo juridicamente, o discurso. Como nós temos escola sem partido, esse pessoal do professor do homeschooling está super preparado. O que eu sempre vejo, Renato, não precisa ser mestre, nem doutor, nem professor para dar aula para os seus próprios filhos. Se são conteúdos que você domina e acredita que possa trabalhar, não tem problema. E a internet está aí para ajudar. Se você procurar materiais homeschooling, como praticar o homeschooling, o que estudar, na internet já tem sites confiáveis que promovem até o material brasileiro, nós já achamos, do conteúdo de séries do Brasil para aplicar, para depois a criança poder validar essa educação depois lá no INSEJA ou no ENEM. Então, a Associação Nacional da Educação Domiciliar, eu recomendo, eu acho que o pessoal tem que procurar o pessoal de lá e ter mais informações. Entrar lá no site deles, vasculhar, porque eles estão com um movimento muito bonito e que colocou mesmo em xeque essa qualidade da educação no Brasil. Isso prova que nós temos um grande caminho a trilhar na área da educação. É só você ver aí, Renato, se você procurar aí na internet, você vai ver uma pesquisa feita, não me lembro agora por quem, o Brasil vai levar 260 anos para ter o mesmo nível de leitura de um europeu. 260 anos, você ouviu certo. 260 anos para o brasileiro chegar no mesmo nível de leitura de um europeu. É lamentável. Olha a que estado que as coisas chegaram. Exatamente. Você imagina o dano nisso em duas gerações, né? Quer dizer... Três, quatro gerações. É, de 15 a 20 anos é esse tempo para educar uma geração, né? Nós estamos indo para a terceira ou quarta geração, praticamente, né? É, outro dia eu vi aí também coisas de internet, né? Se começasse hoje uma reforma séria na educação, levaria cerca de 25 anos para colher os primeiros frutos. Olha, Renato, olha o estado das coisas. É isso que eu fico... Temos que lutar mesmo e não deixar a peteca cair com relação à escola sem partido, porque até onde nós conseguimos pesquisar, tudo isso veio à tona com os projetos do escola sem partido. As coisas foram aparecendo, o que nós nunca imaginávamos. Quem que olhava para dentro de faculdade e lá ligava para os que os bichos ou os calouros estavam fazendo lá dentro? Exatamente. Quem que ia questionar um professor dentro de uma universidade federal? Ninguém questionava essas coisas. E hoje nós questionamos, vamos para cima. Inclusive o advogado que você disse agora mesmo o nome dele, Evaldo, é isso? Deixa eu ver para você aqui, pessoal. Acho que é Evaldo. Evaldo, a luta é seríssima e ela continua firme. O ano começou, o ano letivo começou há pouco mais de um mês. Edivaldo. Edivaldo. Então nós estamos entendendo que nossa luta continua. O aluno tem que filmar, gravar. Os pais têm que ter o comportamento diário de perguntar para os seus filhos como foi o dia, o que o professor ensinou. O meu filho está tendo aula agora, Renato, sobre o socialismo. Sim. Eu fui lá e revirei os livros. Cadê, então, o capitalismo? Né? Então, cadê? Justo. Não achei, Renato. Pois é. Não achei. Então o professor vai me aguardar, que semana que vem eu estarei lá, para perguntar que dia, então, vai ser a aula sobre capitalismo. Porque eles fizeram trabalho na internet, trabalho escrito, tudo bonitinho. Você sabe, nessa idade eles capricham nos trabalhos, né? E eu falei, que legal, você está vendo o socialismo, muito bom, tem que estudar mesmo. Acho que tem que estudar. E quando que vem o do capitalismo? Meu filho não soube responder, vamos na apostila. Cadê o capitalismo? Então eu vou lá na escola perguntar quando vai ser o trabalho do capitalismo. Você não me queira ver na escola, hein, Renato? Sim, tem uma, tem uma, olha, eu quero te dar uma notícia aqui, que como sempre, na nossa primeira entrevista, o Miguel Nagib acompanhou pelo site da rádio, pelo WhatsApp. Você está aqui conosco de novo aqui acompanhando essa transmissão, acredito? Ah, muito obrigada. Que bom. Está aqui digitando para mim aqui, quando chegar a mensagem do Nagib eu falo para você. Agora, é, é, isso é interessante. Então, Gilane, eu acho que hoje, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, Fred Pontes, e o Fred falava, Renato, a época da doutrinação, né, passou. Porque pressupõe-se, pelo menos que para se fazer a doutrinação, é preciso que tenha essa, essa, essa comparação, essa, essa, esse choque que vai promover, obviamente, um debate, né, logo adiante, vamos botar o capitalismo, vamos botar o socialismo, e nós vamos, é, uma em detrimento da outra, vamos exaltar aquela que me interessa e demonizar a outra, né. Teria que ter, no mínimo, essa outra para uma comparação. O que não acontece hoje, no caso de você procurou, mas cadê o socialismo e socialismo e acabou, né, é o capitalismo, é o capitalismo, é coisa de burguês, é coisa de, é, mais do que, de capeta, de demônio, né, e acabou, e fica por isso mesmo, né, não há, não há essa, essa, essa contraposição, pelo menos, né, então, é, a gente, obviamente, vai continuar falando que é doutrinação, porque é o termo que foi mais, mais usado e que, que, que trilhou esse caminho que o Escola Sem Partido, que você acabou de falar, tantas conquistas, tantas coisas foram, foram destampadas, é, tiradas da, 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 como o Miguel Nagili costuma falar, é, do segredo da sala de aula, né, foi destampado, foi mostrado justamente por causa dessa pequena mudança na maneira de ver essa, essa área de, enfim, da vida de nossos filhos e, e, e tantas outras coisas. Então, é, é, é importante a gente falar sobre isso, né, e, e nesse caso, por exemplo, outro dia, eu tava vendo, são, são, alguns vídeos, né, e, e aquela, aquela dancinha a favor do Maduro, não sei se você percebeu, do levante da juventude, sim, sim, eu acho que não resta muito cérebro ali, eu acho que o cérebro já caiu fora, né, eu vou ficar nisso, tchau, né, me parece que é isso. Eu também acho, né. Não é? Isso é o que, cara, eu vou ficar fazendo o que aqui, né, nesse lugar, né, com esses caras dançando e fumando maconha, e ser, opa, assim, quer dizer, enfim, isso não é problema meu, o que eu tô dizendo é o seguinte, né, só pode chegar nessa conclusão de dançar uma, a dança do Maduro, né, tô com o Maduro, quando o cérebro já foi embora há muito tempo, né, não? O que que você acha disso? Quando eu olho pra universidade, nós não temos o foco na universidade, eu sou do Mães pela Escola Sem Partido, né, e nós focamos muito em ensino fundamental, um e dois, esse é o nosso foco principal de ação. Quando eu olho pra universidade e vejo a dancinha do Maduro, eu vejo aquelas performances que eles fazem lá no pátio, pelados, enfim, é, a pessoa é livre, ela faz o que ela quiser, né, mas hoje, sob o olhar, sob a ótica do Escola Sem Partido, esse pessoal que tá entrando na faculdade hoje com 18, 19, 20 anos, né, onde eles estavam há 10 anos atrás, Renato? Exato. No Fundamental 1 ou no Fundamental 2? Exatamente. No sétimo, oitavo ano, que são as salas preferidas onde estão Sociologia, Filosofia e etc. Então, a doutrinação não é do professor lá na faculdade, lá ele só tá dando arremate. Sem dúvida nenhuma. Isso já começou há 10, 15 anos atrás, né, e essa pessoa vem então com essa característica. Por um momento eles seguem os pais, né, se os pais não pensam assim, ele vai estar em casa, a gente ainda consegue controlar, mas quando vai pra universidade ainda tem um agravante. Ele pode até não ter aquela cabeça, Renato, mas muitos depoimentos que nós recebemos, porque também recebemos da escola, do ensino superior, muitos depoimentos, principalmente o Escola Sem Partido recebe, muitos depoimentos de pessoas que fingem, fingem acreditar naquela ideologia toda, pra poder ser aceito nos grupos, pra poder ter vida. Olha o que está acontecendo com a Sarah Winter no Rio de Janeiro. Ela passou na vestibular, ela que vai fazer a Federal do Rio de Janeiro, está lá estudando. Ela precisou ir com guarda-costas alguns dias pra assistir aula, porque ela foi atacada, chovalhada dentro da universidade. Por quê? Porque ela está expondo o lixo que está a Universidade Federal do Rio de Janeiro, destruída, pichada, acabada, suja. Porque é assim que pra essa gente, eu vou falar pra essa gente, as coisas têm que ser pra dizer que há uma revolução ali, que eles são do contra mesmo, que eles são ali super revolucionários. Eu não vejo nada disso. Eu vejo uma doutrinação que se estendeu pelos últimos 10 a 15 anos e que infelizmente estão, o professor lá na ponta, formando outros professores, fazendo um arremate. Sem dúvida. É assim que eu, Gislaine, enxergo muito desse cenário da universidade pública hoje no Brasil e tenho amigos, e os meus amigos têm amigos, que dizem que os seus filhos não vão pra Federal. Pois é, é a minha visão. Deixa eu ler pra você aqui um comentário do Miguel Nagib. Claro. A respeito daquela coisa que a gente falou, quando você citou o Paulo Freire e eu falei o negócio do Ivo viu a uva. Sim, sim. O Miguel escreveu assim, essa história de dizer que não basta saber ler mecanicamente que Eva, eu falei Ivo, acho que eu tô mais assim no tal da ideologia de gênero, Deus que me perdoe. Ela diz assim, ele diz, olha, que Eva viu a uva, é necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha pra produzir uvas e quem lucra com esse trabalho, é pura cascata paulofrênica. E ele continua. Além de saber o contexto social da Eva, quem trabalha pra produzir as uvas e quem lucra com o negócio, é preciso saber quem investe na fazenda, quem corre os riscos do empreendimento, quem paga os impostos, quem contribui para a aposentadoria dos empregados, quem exporta e gera empregos. Quem desenvolve a tecnologia agrícola, é isso o que defende o Escola Sem Partido. Que todos os aspectos de uma realidade complexa sejam conhecidos pelos estudantes. Conhecer a situação da Eva é fundamental, mas também é preciso conhecer o outro lado da moeda. Miguel Nagini. Exatamente. Miguel, um abraço pra você. Fico muito contente de você estar aí vendo a gente agora. Olha só, eu convidei o Miguel pra participar comigo aqui na TV Conservadora. Faça o favor, quando ele aceitar, você participe também, volte. Então tá, claro, voltaremos. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Muito bem. Deixa eu ver se... Ah não, foi só. Esse foi o comentário do Miguel. Tá, o Edivaldo Júnior retornou aqui também. Tá, beleza. Então tá bom. Mas, Gilane, tem alguma coisa que a gente não abordou? Eu quero fazer um agradecimento. Foi a gente que até conversou aqui um pouco antes. Sim. Mas, enfim, aconteceu tanta coisa pra isso aqui não acontecer, que a gente ficou assim... Inclusive, é o seguinte, ia ter uma câmera aqui só pra Ediline. Quando a Ediline tava falando, ia aparecer só a câmera da Ediline. Quando eu falasse, ia aparecer só a minha câmera. A minha câmera, quando a gente fizesse a conversa, a pergunta, ia aparecer nós dois. Mas, deu tão errado a coisa aqui hoje, né, como eu tava dizendo, que acabou ficando só essa configuração que realmente tira um pouco da dinâmica. Mas, o assunto é bom, a conversa é boa. Mas, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, tem esta necessidade, eu tenho que fazer esse agradecimento ao pessoal do Nas Ruas, muito obrigado a vocês mesmos, parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Brasil, a Carla Zambelli, ao pessoal de Boston, muito obrigado. Os caras estão aqui, sem brincadeira, desde cedo, olha, a gente quer transmitir, não tem acesso ao seu Facebook, não tô conseguindo... Nossa, é verdade. Não é? Foi uma coisa... É uma correria, né? Eu tava dizendo ao Newton, eu falei, Newton, ontem, eu tô recebendo pedido de aqui, pedido pra adicionar, pra poder ver essa transmissão, que tá pública, tá privada. Eu coloquei aqui público. E eu tô adicionando pessoas, só não consigo adicionar vocês. E ele falou, não, mas o seu limite de adicionar amigo, eu falei, não, não, não acabou, não. Você falou, quem se passa aqui demais? Enfim, mas... Pois não. Não, eu ia falar do Facebook, né? Tudo que você tá pondo... Se você coloca palavras conservadoras, ideologia de gênero, e tenta fazer a postagem, muitas vezes o Facebook já está postando. Nós estamos sendo atacados mesmo, de fato, né? É verdade. Tem algum assunto que eu não comentei, que você gostaria de comentar? Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar? Ah, eu quero. É o nosso chavão do mais pela Escola Sem Partido e a nossa insistência. Tem alguma verdade. Denunciar. Tem que denunciar. Essa é uma batalha ganha. Essa é uma batalha ganha. E eu até falo pro Miguel, o Miguel um dia conversando com a gente, a gente falou... Eu falei, né? Eu falei, olha, Miguel, mesmo em cidades em que a proposta não for aceita, o projeto não for aceito... Sim. O Escola Sem Partido já está instituído. Ele está na cabeça dos pais, dos responsáveis... Verdade. De pessoas conscientes da responsabilidade da educação. Então, com lei ou sem lei, nós acreditamos Escola Sem Partido aplicado na íntegra. E nós somos cidadãos, nós podemos denunciar todo o ato que vá contra os nossos princípios morais, aos nossos princípios éticos, aos nossos princípios ideológicos. A gente tem que questionar isso que está aí dentro da sala de aula, o que está ocorrendo dentro da sala de aula. Nós continuamos com as mesmas propostas. Denunciem, fotografem, entreguem, perguntem para os filhos como foi a aula, chequem o material das crianças, livros para pedagógicos, Renato, que a escola manda comprar além do material comum, ou manda as crianças em sua biblioteca trabalharem. Os pais têm que ver esse livro na mão, olhar. Quem não lembra do livro do incesto, Renato? É verdade. O livro que o pai queria matar a mãe para ficar com a filha, e estava lá num livro lindo, decorado. Quem não lembra da cartilha que ensina a criança a se masturbar, e crianças que eu falo com seis anos, cinco anos, o livrinho é infantil de tudo. Não só masturbação, para mim é natural, não tem nada demais, mas a situação e a forma como o livro é conduzido, ele chega a conduzir. E a questão do carinho entre a criança e o adulto, isso para mim são coisas violentas. São abusadores, de fato, como você disse. E está se abrindo um caminho aqui no Brasil, Renato, para as questões de aceitação da pedofilia mesmo. Estamos vendo os comentários, sempre sai nos nossos grupos essa conversa. Agora, há um esforço danado da Globo, de colocar especialistas, psicólogos. Não, a pedofilia não é doença. Qual que é o próximo passo, Renato? A liberação... Se não é doença, é... Tá, tá, doença. Então é uma doença, legal. Então pedofilia é doença, legal. E o resto? E o que vem depois disso? Isso aí para mim está parecendo um pé na porta, né? Sem dúvida. Botaram o pé na porta ali e estão forçando para entrar. Sem dúvida. Eu não partilho disso. E, mais uma vez, eu sinto o Edivaldo, aqui o nosso colega que está nos assistindo. Advogado. E eu diria, Edivaldo, olha, você é advogado, você sabe melhor do que eu, que não sou advogado, que as provas dizem tudo. Se eu não estou entendendo, ou não estou gostando do que eu estou vendo na educação do meu filho, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 12, está lá, me dá todos os direitos. A escola tem que entender que eu tenho o direito de questionar o ensino pedagógico. O próprio ECA estabelece que os falhos têm direito à participação na construção dessas aulas, do projeto pedagógico, inclusive. Então, nossos direitos estão sendo atropelados por conta de pessoas que acreditam mesmo que, doutrinando as crianças hoje, terão nossos filhos no futuro como militantes. Militantes deles. E, mais uma vez, eu repito, Renato, não é uma questão de governo de direita ou de esquerda. Porque aqui, sabe o que a gente mais escuta, né, Renato? Que nós queremos trocar uma ideologia por outra. Sim, sem dúvida. Nós queremos tirar da esquerda para a cor da direita. Então, eu já falei isso, não tem nada a ver. Qualquer governo que estiver lá vai estar ocupando espaço, querendo essa verba e querendo estar dentro da sala de aula para fabricar os seus próprios militantes para o futuro. Então, não é de direita e esquerda. A questão que nós defendemos é, realmente, a pluralidade de ideias. Como eu te disse, vai falar sobre socialismo. Que maravilha! E onde estão as aulas de capitalismo? Os pais têm que estar atentos a esses conteúdos. Ideologia de gênero. Escolas. Diretoras de escolas. Que se prestam a levar drag queens para dentro da escola. Por que esse estereótipo com os gays? Pois é, justamente. Por que estereotipar os gays? É verdade. Ou você acha que nós somos mesmo homofóbicos e acha que nós somos contra a ideologia de gênero porque nós somos contra os gays? Não, Renato. Os gays têm direitos hoje porque pessoas como eu e você, como os nossos pais, votaram e apoiaram para que eles tivessem leis para eles que os aprovassem, que os aceitassem também. Justamente. Que os enquadrassem na nossa sociedade. Sem dúvida. Hoje nós não temos problema nenhum com isso. A questão da ideologia de gênero na sala de aula, ela é grave e é gritante. Eu peço muito para que as pessoas vasculhem e entendam esse assunto. Renato, muitos, Renato, têm medo de falar da ideologia de um gênero porque têm medo de ser rotulado de homofóbico. Exatamente essa guerrinha de nomes, nomenclaturas, né? Então você fala isso e eu te taxo de homofóbico. Olha, se me taxar de homofóbica, de nazista, de falar assim, seja o que for, vai levar para o acesso. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação e esse tipo de ataque à nossa pessoa, de ataque à nossa liberdade. Como assim? A lei é para todos ainda, Renato. É verdade. Todos nós ainda temos leis a nosso favor ou contra o que você pretende fazer. Se você está fazendo coisa errada, pode ser contra a lei. Por que não? Então, nós temos que ter um posicionamento firme, adequado contra a ideologia de gênero, contra a doutrinação político-partidária. Esse ano de eleição vai ser um caos as escolas. Estou só esperando, nem falei para o Miguel, para as pessoas do grupo. Olha, mães, mães do Brasil inteiro, mães pela escola sem partido do Brasil todo. Olha, Renato, nós estamos com grupos em oito estados do Brasil. Fora as outras mães todas que nos acompanham, a gente nem sabe. Mães, esse ano vai ser um ano maluco dentro das escolas. A hora que nós começarmos a recebermos as denúncias da doutrinação dentro de escola, seja de direita ou seja de esquerda, vocês vão ver como vai funcionar esse ano por conta das eleições. Nós não vamos perder nenhuma foto, Renato. Nenhuma. Todas serão publicadas, denunciadas. Mas as pessoas têm que saber a verdade do que está rolando lá na sala de aula, como diz o Miguel, o segredo da sala de aula. A verdade tem que vir à tona. São crianças e adolescentes dentro da sala. Em cima da gente, negativo. Nós vamos para cima. Exato. E essa gente, a pequena o debate, a pequena importância do debate, quando eles, por exemplo, apelam até para a religião das pessoas. Ah, isso é um projeto apoiado por religiosos, por evangélicos, ou seja lá pelo que for. Na tentativa de nos desqualificar. Você não é mestre em educação, você não é doutor em educação, você deve ser evangélico, você deve ser espírita, você deve... né? Então eles tentam nos desqualificar para o diálogo. Exatamente. Não abrem o diálogo porque nos desqualificam antes, deixando como se nós, pais, não tivéssemos discernimento. Porque não é uma questão de inteligência, é uma questão de discernimento. Justamente porque aí seguindo essa lógica burra desse pensamento, desse argumento dessas pessoas, quer dizer, você só vai poder falar de câncer se você tivesse tido câncer. Você só vai poder procurar um tratamento com um médico se ele também já tiver tido câncer, senão ele não vai poder te indicar um tratamento. Então é uma coisa burra, é burra, é pequena, é horrível. Olha, eu vou dar aqui um testemunho que eu tenho evitado de falar, mas tudo bem. Agora eu acho que cabe aqui, e a minha cara que está aqui mesmo, não é só a minha voz. Então eu vou falar, enfim. Eu uma vez, a minha ex-esposa não pôde comparecer a uma reunião, enfim, desse fim de semestre, né? E eu fui, olha, vai, porque eu não vou poder ir, enfim, fui lá. Aí fui, cheguei lá, eu, ao adentrar a sala de aula, ouvi a professora dizendo o seguinte, não, então, para encerrar esse semestre, nós fizemos aqui um trabalho com as crianças a respeito das famílias. Aí o meu coração já quase que sai pela boca. Caiu da boca. E eu sentei e fiquei ouvindo aquilo, né? Então, as famílias e tal, terminou. Eu falei, eu fiz sinal que eu gostaria de falar com ela. Não, eu sei que terminar e tal. E eu comecei a testar para saber se ela era uma enganjada, né? Se a professorinha era uma enganjada, mas não era. Quer dizer, ela ouviu aquilo, meu Deus do céu, ouviu aquilo na faculdade, está repetindo, está aplicando o que aprendeu, quer dizer, numa escola confissional, né? E eu conversando com ela, eu vi que ela não era enganjada, eu vi que ela não tinha, né? Enfim, estava ali, formou aquilo, foi o que você falou, né? Vai formar e as pessoas vão seguir essa cartilha, essa ideia, sabe? E eu disse a ela, que eu acho que aconselho a todos os pais fazerem isso, né? Honrar as calças e procurar fazer isso. Tomar conta dos seus filhos, meu Deus do céu. Toma conta. Tomar conta porque não é do Estado. Eu disse, eu falei, olha, veja bem, quando você olhar para o meu filho, você vai e fala, família, vem sempre uma, por favor, vem uma imagem na sua cabeça, homem, mulher e filhos. Girafa e pedra não é família para o meu filho. Tatu bola e picolé não é família para o meu filho. Exato. O resto, por favor, disse a ela, quando você olhar para o meu filho, você tem essa ideia, essa figura na tua mente, que é o homem, a mulher e os filhos. Essa é a família para o meu filho, né? Por favor. Exato. E ela entendeu e depois ficou até preocupada, não sei se eu exagerei um pouco, mas ficou até preocupada que eu tenha, acho que eu exagerei um pouco, não sei, mas ela ficou preocupada que eu iria fazer uma denúncia, sei lá, na secretaria, mas não, claro, óbvio que não. Eu fui conversar com a professora, com a pessoa que está mais em contato com ele, não quero conversar com o secretário, não quero, ou diretora do colégio, a minha questão não era essa, eu queria conversar com a pessoa que está direto com o meu filho. E se você parar para pensar, esses professores, eles têm, rapaz, a Juliana acabou de cair, mas a gente aguarda ela voltar. Essas pessoas estão muito mais tempo com seus filhos do que vocês, né? Os pais precisam acordar para isso, precisam tomar conta daquilo que é seu, que foi confiados a ele, e aí eu vou usar a religião mesmo, né? Porque a Constituição me garante isso. E está para nascer um infeliz que vai caçar minha cidadania, seja ela da maneira que for. É, mas, é, então... Oi, Renato. Oi. Parece que tinha caído, né? Nós estamos, não sei se estamos no ar ou não. Estamos sim. Você voltou, você voltou de ponta cabeça de novo, vou ter que te arrumar. De novo? É só um minutinho aqui que eu vou... Nós já vamos encerrando, né? Ela volta de ponta cabeça, mas espera aí, deixa eu tentar aqui. Ainda não. Vamos lá. Mas, então, Gilane, eu estava dizendo que aí, nesse tipo de coisa, vou ser obrigado a usar a religião, que a Constituição me garante a minha confissão de fé, né? Para dizer que eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Que os meus filhos são herança de Deus e eu vou dar conta deles, eu quero o melhor para eles. E não é o Estado nunca, mas em possibilidade nenhum, burocrata nenhum dentro de sala de aula, representante do Estado, é que vai saber o que é melhor, o que é pior para o meu filho. Simples assim, né? É assim. Exatamente. Vai continuar sendo assim. Não tem essa de achar que o Estado vai saber o que é melhor para o meu filho. Não, para a sala de aula. Porque a sala de aula, infelizmente, como você mesmo tem um cuidado de dizer, né, Gilane? Não são todos, obviamente. Essa professorinha, por exemplo, não era, não era enganjada em dobrinação, porque eu testei. Eu fui lá para confrontar mesmo, mas quando eu falei, ela... Aí você viu que era uma pessoa que aprendeu assim. Exato. Também, Renato. Sim. Em todos os estados estão tendo caravanas para falar de biologia de gênero para professores. Sim. Como abordar o assunto, como falar, como reconhecer o aluno que é gay, como tratar esse aluno. Está tendo caravana de tudo. Em todos os estados. Pagos pelo governo do estado, governo federal. Esses professores, mesmo que ele nem pense nisso, nem seja ligado a partido político nenhum a nada. Esse professor acha o discurso lindo da ideologia de gênero. Ele acha mesmo que é um assunto inclusivo. Que aqueles alunos têm que ser incluídos, coitadinhos. Então, ele acredita naquilo de coração. É um discurso bonito, Renato. Engandava qualquer um aquele discurso. Sem dúvida. Então, eles usam. E esse professor vai, como essas professoras que você está citando aí. Ele defende aquilo porque ele acredita naquilo, não pela pauta política ideológica. Mas ele acredita naquilo porque é bonito socialmente falando. É bonito. Realmente concorda. É bonito. Pegaram bem a ideia da coisa e transformaram isso num discurso perfeito. Em que, quando você diz que não aceita ideologia de gênero, é como se você estivesse atacando os próprios homossexuais. E uma coisa não tem nada da com a outra. Exatamente. Está tramitando agora no Senado Federal, me parece, uma lei, um projeto de lei. Se aprovado, o sermão pode atrapalhar. Acredito que vai atrapalhar. Tem um advogado aqui, o Ivanildo, ele podia até me socorrer nessa questão, o próprio Miguel Nagib. Se for aprovado, é um projeto de dois a três anos de reclusão para aqueles que ofenderem o gênero ou a orientação sexual. Ou errarem. Até se errar a orientação também pode resultar nisso. Então, agora acabou. Nem falar mais a respeito você pode. Nem falar. É forçar a barra, né, Renata? É forçar a barra e forçar o discurso e fazer esse assunto estar à tona o tempo inteiro. Você pode ver o esforço de uma Rede Globo e fazer isso o tempo todo. Em todas as novelas, passam pela questão do gênero. Em todas as situações, passam pela questão do gênero. Você pega um programa como a Fátima Bernardi de manhã, passa todas as semanas, dia sim, dia também, tem questões de gênero sendo colocadas na pauta. Exatamente. Então, eu entendo o movimento, eles também querem direitos, também querem igualdade, mas esse discurso para cima dos nossos filhos, nananina não. Não vai ter isso não. Eu sou protegida pela Convenção Interamericana, artigo 12, item 4. Eu sou protegida pela Constituição Federal, eu sou protegida pelo próprio ECA. Para cima de mim, com a ideologia de gênero, negativo. Para cima do meu filho, não. Não vai ter isso. O meu filho, Renato, os nossos filhos farão o que quiserem da vida deles. Nós não estamos os criando dentro de redominhas. E eles não são tontos, eles estão vendo o mundo aí fora. Ou você acha que eles não veem homens beijando homens, mulheres beijando homens, eles não veem. Claro que vê. Ele vê, vê televisão, Netflix, vê TV, vê tudo, vê tudo que tem direito. Mas, é aqui que nós temos que trabalhar a cabeça dos nossos filhos. A nossa moral, a nossa ética, as nossas posturas, os nossos valores. Isso não é dever do Estado. Lá na escola, a criança tem que poder português, matemática. Eu acho que tem que ser uma outra linha de conduta. Os pais, aos pais e não ao Estado, cabe a determinação moral, religiosa de seus filhos. É isso, é isso. Eu acho que esse é o ponto-chave. É a nossa responsabilidade perante a educação dos nossos filhos. O Estado não se meta. Nós vamos ter que puxar de volta porque o Estado não deu conta, Renato. Sim. É isso aí. O Estado não se meta nessa questão. Exatamente. O Ivanil está mandando mais aqui um artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz Os pais têm prioridade de direitos na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Exatamente. Essa Convenção Interamericana, ela é ótima. Ela não é muito longa. As pessoas têm que dar uma passadinha de olho nela porque ela é muito boa, viu, Renato? O Brasil é signatário. Ele assina. É o Tato de São José. Ele assina. É isso aí que a gente tem que saber. Pai informado é outra coisa. Aliás, é o que eu disse, quer receber lá o parecer do Ives Ganta, o parecer do Miguel Nagib. E eu posso mandar também, incluindo o pacote dos e-mails, quem manda o e-mail para a gente, a gente manda também a Constituição Interamericana para o pessoal poder dar uma olhadinha. Já vai no arquivo, fica mais fácil ficar procurando, né? A gente já manda para você. Mães, pelo Escolas Sem Partido, arroba de e-mail.com. Miguel comentando aqui, em 2016, se não me engano, o MPF, Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, entrou com uma ação no STF para que a homofobia fosse criminalizada por meio de decisão judicial. Com outras palavras, ele pediu para que o STF criasse o crime de homofobia. Esta ação foi indeferida liminarmente pelo STF. Glória, né? O STF está fazendo muitas surpresas, mas esta foi a melhor de todas, né? Ainda bem que isso aconteceu. Você vê que, por exemplo, eu estava dizendo outro dia aqui, há um vídeo na internet, que está passando na internet direto, né? Do rapaz, um rapaz, um rapaz alegre, um rapaz feliz, né? Passeando com um fila brasileiro. O fila brasileiro é um cachorro grande, né? E que faz coisas grandes, deixa coisas grandes pelo chão, né? E um senhorzinho, um velhinho, que estava passeando, enfiou até a canela na coisa grande que o fila brasileiro deixou na calçada. E foi reclamar com um rapaz feliz. E o rapaz feliz, velho burro, velho ignorante, não sei o quê, um animal, cachorro, não sei o quê, não sei o quê. Aí o velhinho vai e fala, bom, o que foi, seu viado? Pronto, aí é homofobia. Ah, é homofobia. O estatuto do idoso que se dane, velho burro, ignorante, mas aí o velhinho, depois de tanta ofensa, o velho falou, o que foi, viado? Aí pronto, aí é homofobia. Mas não pode. É incrível. É, é incrível. É uma inversão de valores total, né? É o uso da palavra. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com o uso da palavra. Ela tem poder, né, Renato? Não adianta. Sim, o Miguel está completando aqui, dizendo o seguinte, mas o MPF militante vai continuar tentando. Vai, militante. O pessoal do direito de São Paulo, Esté Papaiano, Douglas, eles denunciaram um grupo do Ministério Público que é defensor dessa pauta esquerdista aí total. É um grupo dentro do Ministério. E aí, de você, se você tentar alguma coisa contra esse pessoal aí, você está pego. Então, você vê o direito de São Paulo, fez a denúncia, está lá na página deles, é grave isso. É, funcionários públicos, né, trabalhando por uma ideologia. E você, que é o cidadão que paga esses impostos todos que a gente paga para manter essa esfera pública funcionando, pela justiça, não é? É você, a justiça não pode ser tão boa para você se você cai na malha de uma pessoa como essa. Militante, ativista, dentro do Ministério Público Federal. Que é um filme... Está aí, está aí, foi denunciado. Eufemismo para a tirania. Você já pensou o cara começar a agir de acordo com os seus pensamentos ideológicos, da sua visão de mundo, da transformação da sociedade através da justiça? Você imagina. Então, é o que acontece dentro da sala de aula. O professor acha que dentro da sala, ele pode falar o que ele quiser, conforme o que ele tem na cabeça. E está certo isso? Pois é, e a gente precisa dizer, os pais precisam dizer, esse cidadão, falar para ele assim, olha, tudo bem, você pode encontrar aí algumas pessoas, o seu filho, por exemplo, e querer que ele seja um revolucionário, que ele mude a sociedade. Então, meu filho não quer nada disso. Meu filho quer aprender a matéria, quer cumprir aí, português, matemática, bíblico, ele quer ser revolucionário, cara. Ele não quer mudar nada. Ele tem direito de não querer mudar porcaria nenhuma. Ele tem direito de ser um conservador, ele tem direito de ser um religioso, ele tem direito de ser o que exerce, menos com a sua influência. Sou eu que vou dizer como é que vai ser. Não é você, cara. É quem te deu esse poder. Então, essas pessoas dentro de sala de aula, têm que entender isso. Têm que entender isso. E continua, quer dizer, então quando eu chego nos lugares, eu não estou escrito na minha testa que eu sou cristão, eu não ando com plaquinha, eu sou cristão. Eu não ando por aí dando carteirada. Então, quer dizer, quando eu fui conversar, a primeira coisa que essas pessoas te perguntam é, qual a sua religião? Quer dizer, como se ela fosse a determinante de você ser assim por conta da sua religião, e não do seu cérebro, e não daquilo que você tem de discernimento, de conhecimento. Como se a sua religião fosse a baliza entre você ser como você é, contra eles e não a favor deles. Ora, tenha santa paciência, né, Renato? A gente não dá conta dessas conversas, né? Olha, eu acho que nós já estamos, é, 11h45. Quer continuar o papo? Nossa, falamos demais de novo, né, Renato? Falamos demais, falamos demais. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar a nossa transmissão. Então tá ótimo. Olha, muito obrigado mais uma vez. Sempre que eu te convido, é rapidinho, dois palitos. Não, vamos, vamos embora, marca o dia. A gente só esperou passar. Sabe por quê, Renato? Porque o Escola Sem Partido não pode esperar. Agora, nós temos que ser ágeis, temos que ser rápidos, temos que ocupar mais espaços. Temos que mais, sermos mais velozes nessa luta. Porque o dinheiro público tá sendo usado do lado de lá. Do lado de cá, tem esforço e boa vontade. Nós não podemos deixar pra amanhã. Não dá pra ficar, ai, amanhã eu vejo. Ai, amanhã eu compro uma camiseta. Ai, amanhã eu vou da escola. Ai, não, eu vou semana que vem. Não dá. Pegou, pegou, é na hora. Vambora fazer. O Escola Sem Partido não pode esperar. Há um senso de urgência na nação. Pra que as coisas na área da educação sejam modificadas. E serão, hein, Renato? Nós vamos conseguir. Serão modificadas. É verdade. Eu quero, eu quero então, Oslana, agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado ao pessoal nas ruas, às pessoas que mandaram perguntas aqui. Ao Miguel Nagib, acompanhando, dando essa honra de acompanhar aqui o nosso bate-papo. E vou te chamar de novo, assim que eu conseguir. Opa! Mais uma vez com o Miguel, ver se o Miguel participa conosco aqui. Vou te chamar pra gente bater um papo aqui. Quem sabe nós três, pra gente fazer uma... Dessa vez sem muito, enfim, essa confusão, esse erro que deu aqui. Mas acontece. É técnico, é coisa técnica, não tem jeito. Então a gente vai aprimorando. Tô tentando aqui um cenário aqui pra TV, pra não ficar muito assim essa coisa de sala, né? Eu tô aqui no sofá da minha sala aqui. Mas a gente vai, devagarzinho a gente vai lá. O importante é passar essa mensagem, de qualquer maneira, essa urgência da mensagem que você disse. É bom, você precisa fazer mais alguma pergunta? Eu quero agradecer, Renato, o espaço, como sempre você cede espaço pra gente. Agradecer a Carla Zambelli, agradecer o Nas Ruas. Agradecer o pessoal do Direita São Paulo, que também deve estar transmitindo a gente aí. Agradecer as pessoas que nos apoiam. O Miguel Nagib, nosso grande inspirador. O nosso grande, eu diria que ele é líder. Ele não gosta muito que fala que ele é líder, não. Mas ele é um grande líder emocional. Ele emociona a gente com a firmeza e a determinação com que ele trabalha esse projeto. Com o amor que ele tem no projeto. Então eu tenho que deixar um beijo pra todos. Obrigada as pessoas que ficaram até agora aqui com a gente. Uma transição longa. Porque a gente fala muito mesmo, né, Renata? A gente junta, já começa a falar. A Damais vai ficar doida, vai falar, tolho. Mas eu agradeço de montão o espaço e toda a disposição. Qualquer pessoa que precisar da nossa ajuda pode buscar a gente nas redes sociais. Você vai achar a gente lá. Isso. A Damais está mandando um abraço pra você. Falou que gostou muito da live. Muito obrigada. Tá vendo? Bom, então um abraço pra você, viu? Muito obrigado. Deus abençoe você nessa luta aí. Mais força, mais coragem, determinação. Eu sei que você não vai redar o pé, como eu também não vou. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca. Não só começando, não é isso? É isso mesmo. Então tá bom, um abraço pra você. Vou te pedir pra você mudar o seu microfone. Porque eu vou botar uma linha de encerramento aqui. Mas enfim, é isso. Um abraço pra vocês. Pessoal do Direita São Paulo. Pessoal. Nas ruas. Nas ruas. Muito obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Pessoal de Boston. Olha, obrigado pela dedicação. Desculpa qualquer coisa. Aqui a gente fica um pouco meio perdido fazendo um pouco de tudo aqui. Mas olha, muito obrigado mesmo. De coração. A todos vocês, um abraço. Uma boa noite. Deus abençoe eu. Cada um de vocês. As suas casas. As suas famílias. E a gente vai voltar assim que possível. Pra mais um bate-papo aqui na TV Conservadora. Tchau, tchau pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fui.